No campo tem curriola, município e araçal Arroz goiano. Será que é o nosso arroz branco de cada dia? Não. Arroz goiano é a combinação de três tipos diferentes de arroz. Misturados com outros ingredientes e um bom tempero. A chefe Marils Venturelli vai ensinar como se prepara esse prato saborosíssimo. Bom dia Marils. Bom dia Chile. De onde vem o arroz goiano? Então, eu estive no Festival Gastronômico em Pirinópolis e assisti o chefe Renato Kalef trazer esse prato maravilhoso que ele serve no restaurante dele como arroz amazônico. E ele não é goiano. Não, ele é paulista. E ele inseriu o pequeno arroz que transformou o prato em arroz goiano. E ele nos fez uma homenagem colocando o nome de arroz goiano, né? Exatamente. Marils, você estava me dizendo que é um prato funcional, bem saudável. Sim, é um prato bem saudável. Todos os produtos que nós vamos usar, eles devem ser orgânicos, né? E os arrozes que são selvagens, eles também ajudam na digestão, ajudam com que o seu metabolismo melhore, que o corpo funcione melhor. Por isso se chama funcional. É uma receita que ela conheceu, gostou muito e trouxe pra gente, que é do chefe... Renato Kalef. Renato Kalef. Quais são os ingredientes, Mariluze? Uma xícara de arroz negro cozido. Uma xícara de arroz vermelho cozido. Uma xícara e meia de arroz branco orgânico. Uma xícara e meia de frango em cubos cozido. Tempero de alho a gosto. Uma xícara e meia de tomatinhos cortados ao meio. Azeite de pequi. Uma xícara de barulho torrado e picado grosseiramente. Duas xícaras de couve picadas fininhas. Sal de ervas. Vamos falar um pouquinho então dos ingredientes que estão sendo utilizados, que alguns não são tão comuns, né? Os tipos de arroz que você está usando. Eu estou usando dois tipos de arroz selvagem, que é o arroz vermelho e o arroz negro, tá? Eles têm bastante propriedade saudável. E eu estou usando o orgânico porque eu não achei o integral que eu gosto de usar. Então eu usei, eu dei a opção por usar o branquinho mais orgânico. Mas nós podemos também substituir e usar grãos de trigo cozido, que também tem muita propriedade nutritiva. E o arroz também se pode mudar? Pode. Usar só, misturar ou não. Isso aqui é uma opção. É uma opção. É só para dar um colorido maior. Outra coisa que eu quero saber, você adquiriu o azeite de pequi ou você já comprou? Você preparou ou você já comprou? Não, eu preparei. Eu peguei um pouco de lascas de pequi e bati com um azeite de boa qualidade. É o azeite de pequi. Muito fácil de fazer, né? Exatamente. Dá uma suavizada no sabor do pequi. Certo. E esse alho aqui, porque eu estou vendo que ele é um óleozinho, né? É um no azeite também. Como é que você preparou? Eu bati uns cinco dentes de alho com mais ou menos uma xícara de azeite também de boa qualidade. E ele vai dar uma refogada nele antes e aí você pode empregar. Bom, vamos lá então para a panela? Vamos. Vamos levar para lá então. Vamos. Vamos começar então. A gente aquece uma... Eu gosto de usar uma wok porque fica fácil de você manipular. Como você vai fazer um prato onde você mistura vários ingredientes, a wok é ideal. Então já aquecia o wok, eu vou colocar um pouco desse azeite aqui, desse cremezinho de alho, esse tempero de alho que eu bati previamente. Vamos colocar o pretinho. Agora o vermelho. E nesse caso eu usei a opção do branco para realçar a mistura dos grãos, ok? Pode substituir pelo arroz integral, pode substituir por grãos de trigo também, tudo pré-cozido, previamente cozido. Nesse ponto eu já posso misturar a proteína. Então eu posso usar o frango. No caso, a oficina que eu assisti com o Renato Calef, ele usou pirarucu. Ficou muito bom. Nós vamos usar o frango, que é muito comum aqui em Goiás. Pode usar também cubinhos de lombo. Fica muito gostoso. Gente, é um prato pré-cozido, então é só você misturar. Não pus sal em nada. Nesse momento eu já posso dar uma salpicada, porque eu já misturei quatro ingredientes sem sal, incluindo o tempero de alho. Ele não leva sal, apenas alho e azeite. Agora eu vou colocar um pouco do pequi e vamos colocar os tomatinhos. Agora eu vou colocar as minhas folhinhas de couve. E aqui o único cuidado que a gente tem é para aquecer. Um pouquinho mais de pequi. As castanhas. E pasmem, nosso prato está pronto. Vamos ver então? Bom apetite. Ah, obrigada. Com isso aqui não tem jeito de não ter um bom apetite. Com um pouquinho de couve, arrozinho, frango. Maravilhoso. Muito bom. Olha, delicioso, Mariluze. Gostei muito mesmo, gente. Olha, as pessoas às vezes quando vão escolher um prato, ah, é funcional, ah, deve ter alguma coisa que é para a saúde, que não é muito bom. Mas aqui é tudo muito saboroso, não é? Quando se fala em comida saudável, existe um preconceito. Infelizmente, as pessoas acham que comida saudável não tem sabor. E a gente está provando que tem sabor. É. Faço em casa, não deixam de fazer. Não é difícil, né, Mariluze? Não é facílimo. Adquira os ingredientes, preparem antecipadamente, porque depois é só misturar. Aham. Não tem dificuldade nenhuma, então não deixe de fazer. É o Tieric, bom dia. Bom dia, Milton. Assim que vocês voltarem do exterior, a primeira apresentação foi aqui no Frutos, né? Foi. Tem o quê? Três anos por aí? Tem. Já tem 2015, acredito. 2015, não, então tem mais. Tem mais, né? Quase por volta de seis anos, né? Tudo bem? Como é que está a carreira? Tudo bem. Está tudo bem. Está indo, né? Está caminhando. Está caminhando. Está tudo bem. Não precisa ser carreira, não. Não, não precisa. Não precisa, não precisa. Tudo isso, não. Pois é, e hoje vocês trouxeram uma nova música aqui pro Frutos. Por coincidência, é uma música colheita de milho, né? E essa música é daquele... Aquele compositor que há anos, há 38 anos, traz alegria nas manhãs de domingo e sábado. Por acaso, sou eu? Hamilton Carneiro. A autoria do Hamilton, sua e do Andrade, não é isso? É, André e Andrade, né? Do André e Andrade. Eu não sei, ali uma confusão, André e Andrade. Uma hora um é compositor, o outro é o outro, né? Andrade e Hamilton Carneiro. É interessante. Essa letra, o Boldrin colocou no livro dele, no Empório Brasil, né? Uma homenagem que prestou a mim e tal. Depois, aí, o André e Andrade, o Chitãozinho de Chororó, quando vieram aqui pro casamento do Leandro, né? Do final de Leandro, acharam a música muito bonita com o André e Andrade, gravaram, né? Depois, a Zé de Camargo e o Luciano também gravaram para o filme do ensino de Francisco. Eu vi, eu vi a gravação. E agora vocês apresentam, né? Aí, Hamilton, pra gente foi uma grande surpresa, porque a gente estava tirando a canção, depois de um mês, aí eu, por curiosidade, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que é o nome do compositor, dos compositores, porque sempre, quando a gente canta aqui, você, a gente comenta, né? Principalmente quem faz parte do meu formato do programa. Eu acho que o compositor tem um grande mérito, né? Você tem que ressaltar o compositor. Claro, obrigado. Obrigado a você pelo espaço, mais uma vez aqui. Vamos então à música. Vamos lá. Ok, obrigado. Até hoje ainda me lembro Era manhã de setembro O sol com intenso brilho Eu na frente, abrindo as covas Chiquinha, menina nova Vim atrás plantando milho O sol dava um bronzeado No seu corpinho rosado Lhe dando uma cor morena Cada grão que ela plantava Uma esperança brotava Como brota uma sucena A natureza não erra E os grãos achando a terra E o broto nasceu robusto Em cada braça do leito O coração roçava o peito Como o vento no arbusto O milho cresceu depressa Parecia uma promessa Na minha boca granando E no tempo de colheita Chiquinha, menina feita Era espiga sem palhando Numa tarde de palmonha Eu sem jeito e com vergonha Já pressenti o perigo Fui buscar no milharal Mais milho para o coral E Chiquinha foi comigo Quebrando milho na chuva Eu tropeçava nas curvas Do seu corpinho molhado Embaixo do pé de milho Com as picas no atilho Ficamos os dois atados Passou o ano e desta feita Vamos ter duas colheitas O tempo foi bom pro milho Enquanto crescem as espigas Chiquinha cresce a barriga Pra colhermos Nosso filho Em espécie de marmelada Depois que passa a vinhela